Olá, senhoras! Olá, senhores! Tudo bem por aí? Tudo, né, moçada? Tudo sempre muito bem. Então, como vocês já sabem, eu sou o Dimas Vilaça, professor de Ciências do EAD Concurso, e nós estamos concluindo a parte de, ele chama aí na sua emenda de entalpia, na verdade, termoquímica. Então, alguns exercícios que a gente selecionou, que podem aparecer para você, seria uma sugestão. Vamos ver como é que resolve? É bom que a gente aproveite e faz uma revisada. O primeiro, eu peguei um exercício clássico da UNB, que é um exercício que ele aplica muito bem essa parte da teoria termoquímica. Então, ele diz, nas reações químicas, a quantidade de calor liberada ou absorvida, você já sabe, se libera calor, a reação é exotérmica. As combustões, toda combustão é exotérmica. Se absorve, é endotérmica. Pela transformação, é denominada calor de reação. Lembra? O calor de reação, toma cuidado. Eu posso escrever uma reação assim, olha. A mais B, reagente, dando C mais D, mais X quilocalorias. Reagente, produto calor de reação. Agora, eu posso escrever a mesma reação. Então, A mais B, dando C mais D, delta H menor que zero. Observe, se o calor de reação é positivo, o delta H é negativo. Reação exotérmica. Óbvio que a recíproca é verdadeira, né? Se eu tivesse A mais B, dando C mais D, menos X cacau, ela é endo. O delta H vai ser positivo, pelos motivos expostos na aula anterior. É só você dar uma retomada, que eu fiz uma demonstração pra você. Então, quando ele diz, dá uma paradinha? Vamos. Então, vamos lá. Quando ele diz pra nós que a quantidade de calor liberada ou absorvida, quer dizer, exotérmica ou endotérmica, aliás, algumas vezes a gente fala de endergônica e exergônica também, quando não é calor. Isso em outras partes da química. Mas, normalmente, aqui é termo, na termo, é exotérmica e endotérmica. Então, ele diz, pela transformação, é denominado calor de reação. Não, calor de reação é aquele mais ou menos. Cuidado, calor de reação positivo, delta H negativo. Calor de reação negativo, delta H positivo. Se uma reação é, vamos dizer, exotérmica, o sistema perde calor. Olha só, o sistema, se é exotérmica, o delta H é negativo. Mas o calor de reação é positivo e perde calor. É verdadeiro assertivo. E a vizinhança ganha a mesma quantidade perdida pelo sistema. Verdadeira a primeira assertiva. Olha aí, definiu. Se é exotérmica, está perdendo. Se é endo, está absorvendo. Tranquilo? Isso é muito aplicado no princípio zero da termodinâmica. Quando você tem dois copos com quantidade diferente de calor, coloca em contato, vai passar calor do que tem mais conteúdo térmico para o que tem a menos, até que os dois igualem. Muito parecido aqui. Um, é endotérmica. Olha só, se a reação é endotérmica, o sistema ganha calor. Sim, se é endotérmica, o delta H é positivo, o calor de reação é negativo. E o sistema ganha calor. E a vizinhança perde calor. A mesma quantidade recebida, é verdadeira também. A dois, se a reação é exotérmica, Sua entalpia final é menor que a entalpia inicial. Agora, com cuidado, vamos lá? Ele diz, se a reação é exotérmica, olha, se ela é exotérmica, A mais B, dando como produto C mais D. Se ela é exotérmica, mais X quilocalorias. Olha só. Então, ele diz, se a reação é exotérmica, calor de reação positivo. A entalpia final é menor que a inicial. Vamos ver. A entalpia inicial está aqui, reagentes. A entalpia final está aqui, produtos. Como é que a gente faz a equação? HI é igual, passou a setinha do reage para igual. AHF, ó, mais X cacau. Veja, ele diz, a reação é exotérmica. É exotérmica. A entalpia final é menor que a inicial. Vamos ver. Observe que para o HI ser igual ao HF, eu tenho que somar alguma coisa ao HF, ó. Isso quer dizer que o HF é menor que o HI. Para ele se igualar, eu tenho que somar. Então, HI é maior que o HF. O HF é menor que o HI. Ele está dizendo. Logo, olha só. A entalpia final é menor. A entalpia final é menor que a inicial. Logo, a variação da entalpia é menor que zero. Claro, né? Porque, ó, ΔH é igual a HF menos HI. Olha aí. Se o HF, ó, é menor que o HI, eu estou tirando uma coisa maior de uma coisa menor. Ó, portanto, ΔH é menor que zero. É o que ele diz. Exotérmica, a entalpia final é menor que a inicial. Logo, a variação da entalpia é menor que zero. Marcamos verdadeira também. Na 3. Se a reação é endotérmica, bom, se a reação for endotérmica, olha, olha só, ela está absorvendo calor. A entalpia final é maior que a entalpia inicial. Vamos ver, ó. Ó, A mais B, dando como produto C mais D menos X quilocalorias. Observe que é HI, ó, aqui, é igual a HF, agora, menos X cacau. Ou seja, o HF agora é maior do que o HI. Então, ele diz, a entalpia final é maior, verdadeira, porque a entalpia inicial, logo, a variação da entalpia é maior que zero. Com certeza, o ΔH é maior que zero. Olha aí. E marcamos todas como setas, né? Muito bom o probleminha. Correto. Vamos para o próximo? Vamos para o próximo. Muito bom, crianças. Então, agora, próximo exercício. Bom, no próximo exercício, nós temos uma análise gráfica. Veja que é perfeita. Eu escolhi três para você matar qualquer um. Desculpem aí a tossezinha, né? Bom, continuando. Analise o diagrama fornecido a seguir. Analise a correta. Ele diz que a energia de ativação... Então, vamos lá, trabalhando. Ele diz que a energia de ativação... A energia de ativação estaria aqui, ó. Ó, início, ó. Aqui é o HI, ó. Esse ponto aqui é o HI, ó. Tá em zero, ó. HI igual a zero. Note que aqui, ó, eu tenho o HF, ó, o produto. Ó, CD. Agora, energia de ativação é a energia que vai sempre do reagente até o pico, ó. Isso é a energia de ativação, ó. Então, aqui eu tenho a energia de ativação do procedimento. Observe que já o ΔH dessa reação estaria aqui, ó. O ΔH vai ser, ó, o HI, que é zero, ó. Isso aqui, ó. Isso é o ΔH, ó. Então, ΔH, esse em azulzinho. Ou seja, é o final, menos 130, ó. Menos 130, que é o HF. Menos zero, que é o HI, que você vê aqui. Então, ele diz, a energia de ativação do processo tem um valor de 250 quilojoules. Deu em quilojoules. Deu em quilocal. Bom, a energia de ativação vai ser 120 menos zero. Não, não dá 250. Dá 120. Ó, é falsa. Primeira é falsa. A energia de ativação é o pico atingido, menos o que tinha o reagente. Esse em verde. A energia referente ao complexo ativado é 120 quilojoules. É, né? Porque, olha aqui, o complexo ativado, você se lembra da cinética, era a hora que as moléculas dos reagentes, ó, A e B, olha aqui, nesse ponto, colidiam, olha, com as moléculas do produto, ó. Você não tem mais reagentes, mas não tem ainda o produto. Isso é o complexo ativado, ó. Esse é o complexo ativado. Quando que se forma o complexo ativado? Quando você tem uma colisão efetiva, perfeitamente orientada, né? Quando há afinidade entre os reagentes, A e B, perfeitamente orientada para quebrar as ligações dos reagentes e formar os produtos. Então, até aqui, ele está dizendo que a energia referente ao complexo ativado é de 120 quilojoules. É, porque você, ó, 120. Por enquanto, é essa. Deixamos o stand-by. Tá. Vamos para a próxima? Essas coisas têm que ser analisadas com calma. Eu costumo não resolver os exercícios antes da aula, exatamente para vocês verem como é que eu faço. Eu imagino que quando a gente resolve antes, a gente acaba ficando muito mecânico na resolução. Tá vendo? Eu estou te mostrando como eu resolveria, né? Bom, AC. Ele diz, a energia dos reagentes é 120 quilojoules. Não, né? A energia dos reagentes, ó, é zero. Reagente é A e B, é o HI. Então, essa é falsa. Marcamos falsa. Vamos ver mais uma? Muito bom. Continuando, letra D. Na letra D, ele diz, a energia dos produtos é 120 quilojoules. Não, também, né? Tu nota que a energia dos produtos... Vamos escolher uma outra cor aqui. A energia dos produtos, olha aqui, ó, tá aqui, ó, esses são os produtos. A energia dos produtos é menos 130, menos 130. Então, não é o que ele está falando aí, 120 quilojoules, né? Então, também é falsa. Olha aí. Então, nós marcamos, com certeza, a letra B. Todas estão erradas, não. A letra B está correta. Um detalhe curioso seria aqui você calcular o ΔH, né? Ele não pediu, mas vamos calcular? Só de brincadeirinha. Então, ó, o ΔH dessa reação seria HF, olha só, menos o HI, que daria ΔH igual a entalpia final, produtos, ó, aqui, ó, menos 130 quilojoules. Menos a entalpia inicial, aqui, ó, reagentes, é zero, menos zero. Esse ΔH daria um valor de menos 130 quilojoules, né? Menos 130. Então, se o ΔH é menor que zero, você já sabe, essa é uma reação exotérmica, né? Ele podia ter explorado esse aspecto, não foi explorado, mas serve de complementação para a gente. Você compreendeu? Entendeu? Ficou bom? Que ótimo. Vamos ver mais umzinho só? Então, vamos. Mais um só para a gente não ter dúvida nisso. Muito bem. Então, no próximo exercício, também, exercício escolhido a dedo, um gráfico para escolher exatamente, diferente do outro, para você trabalhar. Ele também está dando em quilojoules, ó, por mol. Aqui o ΔH. E no eixo X, ó, o sentido ou caminho da reação, né? Mostrando que a reação está acontecendo da esquerda para a direita, como ele mesmo demonstra aqui, ó. Eu tenho X mais Y são os reagentes, reação numa direção só, né? Unidirecional, existem reações que acontecem nos dois sentidos. O produto é o Z. Primeira coisa que você vai fazer. Nós vamos agora, antes de trabalhar as alternativas, observar o gráfico com carinho. O que que é isso aqui, esses 5 quilojoules? Os 5 quilojoules é exatamente, ó, o HI. A entalpia dos reagentes, ó. Reagentes, entalpia inicial. Né? Ô, pode colocar. HR, entalpia de reagentes. O que que é? Vamos com carinho, que essa vale a pena. O que que é o 20? Olha, o 20 é o HF, ó, a entalpia do produto Z, aqui, ó, ó. Então, aqui eu tenho o HF. Tranquilo. E o que que nós temos agora, se você observar com bastante calma? Ó, a energia dos reagentes, olha aqui, HI, aqui. E o pico de energia atingido? Isso é a energia de ativação, ó. Isso é o Ea, ó. Você, inclusive, já pode calcular, ó. O Ea vai ser de 5 a 50. Então, essa energia de ativação dá 45 quilojoules, ó. A energia de ativação. Sempre de reagentes até o pico. Tranquilo? Tá. Ô, Dimas, e o delta H? O delta H, você sabe, é fácil de calcular, ó. Delta H tá aqui agora, ó. Delta H é igual a HF, H final, produto menos HI, que é reagente. Observe que o delta H, portanto, dessa reação, seria HF, ó, H final, 20, né? Aqui nós marcamos, ó, HI aqui tá certo, aqui eu escrevi errado. HF, esse é o final, né? A entalpia de produtos. Falei e não escrevi. Então, o HI, o HI nós temos aqui, ó, entalpia de reagentes, ó, aqui, é 5. E o HF? O HF tá aqui, ó, esse é o HF, ó, entalpia de produtos, ó, 20. Então, seria 20 menos o HI, que é 5. Então, o delta H desta reação seria igual a 15 quilojoules, ó, fazendo isso aí. Agora, nós vamos ler o problema, né? Já falamos tudo, você já viu que esse delta H, inclusive, é um delta H maior que zero, mostrando que essa é uma reação endotérmica, que teria, se você quisesse escrever de uma forma mais legal, você poderia colocar aqui, ó, que ela é endotérmica, que seria, o calor de reação seria menos, ó, vamos botar X quilojoules, KJ, sinal negativo, endotérmica, delta H maior que zero, ó, esse deu pra ver tudo. Será que agora a gente faz o problema? Ah, agora sai. Então, vamos ler? Vamos ler. Vamos lá, então, preparando pra resolução. Então, nós temos os valores do delta H e a energia de ativação em quilojoules por mol, viu? Matamos antes, ó. Então, o delta H, nós calculamos aqui, é 15 e a energia de ativação, nós calculamos aqui 45. Então, 15 e 45, né? Mais 15, mais 15 e isso, sinal positivo, ó, fica ligado, 20 menos 5, checa tudo. E 45, marcamos a letra B, sem sombra de dúvida. Então, excelente esses exercícios. Esses dois, eu te garanto, se você conseguir entender esses três exercícios que eu te propus nessa parte, você não vai ter problemas na sua prova. Não se esqueça só de uma coisa, tá? Na realidade, muito importante lembrar que toda combustão é esotérmica, é queima. E pra ser uma combustão, tem que reagir com oxigênio. As combustões são reações que acontecem num sentido só, né? Então, seria muito fácil. Põe a gasolina no seu carro, C8H18, reais com oxigênio, CO2 e água, mete uma mangueira no escapamento, bota de novo no tanque e reconverteria o CO2, água e na gasolina. Isso não teria problema. Infelizmente, as reações que liberam muita energia exotérmica, especialmente a combustão, né, de álcool, combustão de gasolina, combustão de madeira, elas são reações não reversíveis. Existem muitas reações reversíveis, mas essas não são reversíveis. Exotérmica, sempre combustão, sempre exotérmica. Reações exotérmicas liberam calor. Delta H negativo, calor de reação positiva. Beijo grande no coração. Fiquem com Deus e namastê. A gente se vê na sequência. Falou? Tranquilo. Tempo. Olha. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.